Senhor presidente, com todo o respeito aos esforços do relator, deputado Lafayette, para construir um texto consensual e obter um acordo, eu não consigo concordar com manutenção de subsídio cruzado até 2045, transferindo renda da conta de luz do mais pobre para o mais rico. E me surpreende muito que as esquerdas votem um texto regressivo dessa maneira, votem o texto que na prática tira da conta de luz do mais pobre para pagar a geração distribuída do mais rico. É a constatação do Tribunal de Contas da União, é a constatação da ANEEL, e não há que se falar que, não, mas aí a segurança jurídica e o investimento que já foi feito, todos já estavam cientes que a ANEEL reviria esses subsídios, reviria essa política no ano passado, aliás, que é quando foi feita a consulta pública. O que a gente tem hoje, o fato que a gente tem hoje, não é uma discussão de energia solar contra não energia solar. A discussão é a seguinte, hoje o governo compra energia solar em leilão a R$ 100,00 o megawatt hora. Na geração distribuída, o custo do subsídio, por não pagar o fio, por não pagar a bateria, por não pagar a distribuição, por não pagar os encargos, por não pagar PIS, por não pagar COFINS, por não pagar ICMS, é de R$ 600,00 o megawatt hora. É essa conta que os senhores estão jogando nas costas do mais pobre. Na conta de luz, o subsídio diminuiu, mas continua existindo. A injustiça diminuiu no acordo, mas continua existindo, senhores. Não dá para votar um texto que tira da conta do mais pobre, e eu digo isso porque eu, pessoalmente, tenho painel de solar, e eu sei que recebo o subsídio da conta de luz do mais pobre. Eu acho isso injusto e errado. Vale a pena o investimento em geração distribuída, vale a pena o investimento em energia solar, mesmo sem um centavo de subsídio cruzado da conta do mais pobre. Esse incentivo está virando lucro, na mão de grandes empresas que estão se valendo de uma espécie de reserva de mercado, de subsídio cruzado e da compra de energia do governo, que deixa de ser R$ 100,00 o megawatt hora, para ser R$ 600,00. Toda a população paga seus tributos na conta de luz. Toda a população paga seus encargos. Por que quem faz a geração distribuída joga a conta nas costas do outro? É como se eu comprasse a comida com o seu dinheiro, fosse na sua casa, cozinhasse com o seu gás, com a sua panela, e dissesse, olha, eu estou comendo aqui e não vou te pagar nada, mas eu só estou comendo o que eu cozinhei. Mas, pô, eu cozinhei com o seu gás, com a sua panela, com a sua comida, com a sua água, isso é... Obrigado, deputado Kim. Obrigado. 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 Obrigado.